Olá, eu sou a Mariana Pirralha, funcionária da SB Coaching e eu estou aqui agora no meio de um treinamento de formação em personal professional coaching em São Paulo, na nossa sede nova. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você que está aí em casa. Não sei se você sabe, mas as pessoas, elas pedem mais tempo programando uma ceia de Natal do que a própria vida. E aqui hoje eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas estão se superando. Uma delas é o Diego, que está em processo de formação com a gente. E ele vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência. Diego, quando você optou pela SB Coaching, você pesquisou? Pesquisei. Foi a principal razão que me fez estar aqui hoje. Tive diversas pesquisas em redes sociais, através de vídeos, conhecendo um pouco mais de quem iniciou a vida, a carreira de coaching no Brasil. E esse foi o principal motivo, sabendo que a SB Coaching foi a pioneira aqui no Brasil e a maior referência em coaching que nós podemos ter na atualidade. Que bom! Então você conheceu a SB Coaching através das redes sociais? redes sociais. Perfeito. Está valendo a pena essa experiência? Muito, muito. Eu digo que vale tanto a pena que eu estou já matriculado em diversos outros cursos relacionados à continuidade do coaching, do encarreiramento no coaching. Esse é o nosso próximo Master Coaching, correto? Com certeza! 2017 promete. O ano de transformação. E você indica a SB Coaching? Indico. Indico e aprovo. SB Coaching, aprovado. Que bom! E não só ele, mas a Pixel também está em processo de formação. A Pixel faz parte desse processo. Diego, muito obrigada. Obrigada. E aí eu pergunto para você. E você, o que está esperando para tomar a sua decisão e estar conosco fazendo de 2017 um ano transformador? Entre em contato conosco através do site sbcoaching.com.br ou telefone 11-3775-5333. Um forte abraço!